O Ho'oponopono mágico é uma técnica incrível, simples e muito poderosa. É possível usar essa técnica para receber dinheiro, conseguir um amor, ter um novo emprego e até passar em concursos públicos. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou explicar como você pode usar as frases de cura do Ho'oponopono para obter o desejo que você tanto quer. Através dessa prática você vai promover uma limpeza energética que vai te ajudar a abrir seus caminhos e elevar sua vibração. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu tenho trazido muita coisa boa por aqui. Antes de explicar como usar a técnica do Ho'oponopono, eu vou falar um pouco sobre o Ho'oponopono em si para aqueles que não sabem do que se trata. O Ho'oponopono é um ritual havaiano de limpeza e cura interior. A palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em perfeita ordem. É um ritual para promover reconciliações que utiliza quatro frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você diz essas quatro frases de todo o seu coração para promover a limpeza energética. E você pode fazer quantas vezes quiser. Há vários vídeos aqui no YouTube em que as frases são repetidas 108 vezes. Mas saiba que o que importa não é seguir um número exato de repetições. Você pode fazer 108 afirmações ou não. Se você fizer cinco vezes com fé e você sentir que está no fluxo, então tá bom. Não é o fato de fazer 108 vezes que vai fazer você se alinhar. Se você sentir que uma única vez é o suficiente, então acredite, é o que você precisa. Não é a quantidade de repetições que faz efeito. E sim a sua mudança de energia ao realizar a técnica. Outra dúvida é se o Ho'oponopono precisa ser dito em voz alta. A resposta é que ele pode ser falado ou simplesmente mentalizado. A técnica funciona tanto se você falar as frases em voz alta quanto mentalmente. O mais importante é que você faça a técnica de forma consciente e não no piloto automático. Se você fica repetindo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Enquanto você pensa na morte da bezerra ou no lanche que você vai comer depois, aí não adianta. Você precisa estar presente durante a técnica. Outro ponto é que você deve se desapegar das expectativas sobre a rapidez do resultado. É assim, se você fizer o Ho'oponopono, mas depois ficar ansioso para saber se a técnica vai dar certo ainda hoje, aí não vai rolar. Tem que fazer a técnica, se sentir bem com isso e depois soltar. Você pode repetir a técnica quantas vezes quiser, mas após realizá-la, não fique tendo paranoias para saberem quanto tempo funciona. Até porque o tempo é variável, ele muda conforme a sua energia. Quanto mais leve você estiver, mais fácil as coisas vêm até você. E como é que é a frase que você vai usar nessa técnica? É o seguinte, você vai dizer o que você quer alcançar resumindo em uma ou duas palavras junto com a palavra abençoado ou abençoada. E depois você vai dizer, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por exemplo, supondo que você quer um carro, então você vai repetir a frase, carro abençoado ou automóvel abençoado. Ou você pode dizer o modelo do carro que você quer, seguindo da palavra abençoado. E depois você vai dizer, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Lembre-se que o que importa não é meramente fazer as repetições, mas sentir as frases no seu coração. Você pode fazer sempre que sentir que você precisa elevar sua vibração e se colocar em um estado de paz. Quando a nossa mente está agitada, é muito mais difícil deixar fluir, deixar que o fluxo do universo traga coisas boas. Com a técnica do Ho'oponopono mágico, você se tranquiliza, faz uma limpeza e fica pronto para que o universo abra os seus caminhos e traga oportunidades para você conseguir o seu objetivo. Você pode fazer o Ho'oponopono sempre que estiver se sentindo com medo, ansiedade ou dúvidas. Sabe aquele momento em que você pensa que as coisas nunca vão dar certo? Eu sei como é isso. Sempre que você sentir que as paranóias estão tomando conta de você, faça o Ho'oponopono quantas vezes forem necessárias até você se acalmar. A técnica do Ho'oponopono é muito poderosa, mas eu também preciso dizer, obviamente, que você não deve deixar de agir. Ter atitude é essencial. Para o universo abrir seus caminhos, você deve unir as técnicas da lei da atração com a ação. Como eu sempre digo no treinamento Mestres do Universo, se você fizer todas as técnicas de lei da atração, mas não tiver nenhuma atitude prática na direção do seu objetivo, ele não vai se realizar. Lembre-se que a palavra transformação contém dentro de si a palavra ação. Faça a sua parte, que é ser disciplinado e responsável por seus resultados. A lei da atração trabalha com a cocriação, ou seja, você e o universo são sócios. É metade você e metade o universo. O universo vai abrir as portas, te trazendo oportunidades. E aí você vai agir e agarrar essas oportunidades. O Ho'oponopono sem atitude não adianta. Mas só ter atitude sem haver uma mudança vibracional faz tudo ficar mais desgastante. Se a sua energia estiver ruim, você vai perceber que tudo vai ficar travado. Você vai ter dificuldade em se concentrar. Vai fazer besteira, vai se sentir muito mais cansado. Tudo vai ser mais difícil. E quando a sua energia está boa, o fluxo é outro. Você se sente animado para fazer o que precisa fazer. Você fica mais confiante na vida. Parece que tudo dá certo. E o resultado vem bem mais rápido. Através do Ho'oponopono, você limpa as resistências e permite que a fonte criadora te alinhe com tudo de melhor. E após obter o resultado desejado, não esqueça de voltar aqui nesse vídeo e contar a sua experiência com o Ho'oponopono. Eu vou amar saber. Muita gente já ouviu falar na lei da atração, mas ainda não sabe exatamente como colocá-la em prática na sua vida. Se esse é o seu caso e você ainda tem dúvidas, ou se você acha que poderia fazer isso melhor, ou seja, realizando seus pedidos de forma mais rápida, a minha melhor indicação é assistir ao treinamento Mestres do Universo. Esse treinamento foi especialmente desenvolvido para ajudar você a compreender e aplicar essa poderosa lei universal em sua vida, de forma simples e eficiente. A lei da atração é uma das leis mais poderosas do universo e pode ser utilizada para alcançar seus objetivos e transformar sua vida em todas as áreas, desde a saúde e o bem-estar, até as finanças e as relações entre as pessoas. Com esse treinamento, você vai aprender a utilizar essa lei em sua vida cotidiana, de forma prática e descomplicada. Não deixe a vida passar sem aproveitar ao máximo todas as oportunidades que ela tem a oferecer. Você pode simplesmente transformar sua vida em todas as áreas, alcançando seus objetivos e vivendo seus sonhos de forma plena. Sim, isso é possível. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como se libertar da prisão mental, do medo, do sentimento de escassez e de não merecimento. O link para acessar o treinamento está na descrição desse vídeo. Ali você vai saber como desenvolver a consciência da prosperidade e fazer sua conexão com a abundância. Esse treinamento é para pessoas que se sentem frustradas por quererem fazer algo que desejam muito, mas que não enxergam possibilidade para isso. Essa situação gera uma sensação de limitação e impotência que afeta todos os campos da sua vida, financeira, pessoal e emocional. São pessoas que estão muitas vezes em uma situação difícil, se sentindo impotentes e presas em uma situação que parece sem saída. Você está se identificando com isso? Pessoas que passam a vida fazendo algo que odeiam e que não traz nenhuma satisfação pessoal, vivendo de maneira extremamente estressante e insatisfatória e afetando diretamente sua saúde emocional, gerando sentimentos de frustração, tédio, tristeza. Pessoas que estão esgotadas físico e mentalmente, por excesso de trabalho, impedindo que passem mais tempo de qualidade com a família e amigos, gerando um grande vazio emocional e até mesmo problemas em relacionamentos pessoais. Pessoas frustradas que fazem parte do grupo dos que não têm, por causa de limitações financeiras e vivem somente com o que dá. Pessoas que são impedidas de tirar boas férias, fazendo a viagem dos seus sonhos, com os seus entes queridos, porque infelizmente não dispõem dos recursos financeiros necessários. Pessoas que vivem em uma situação de dívidas constantes, que estão sempre devendo e não conseguem controlar as finanças, gerando uma grande angústia, afetando não só a vida financeira e familiar, mas também a saúde emocional. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, ou se você simplesmente quer melhorar a sua vida para ter mais abundância, saiba que o treinamento Mestres do Universo é para você. O link está na descrição desse vídeo e eu aguardo depois os depoimentos com os seus resultados, após ter colocado tudo em prática. Faça isso por você. Até!